E depois eu vou lanchar ali na lanchonete do Acóstico, que é bem barato. Vocês podem ver o preço daqui, né? É muito barato. Nós estamos aqui na lanchonete do Acóstico, é muito barato. Olha aqui, R$1,50 é o hotdog mais a bebida. Pode isso? Pode isso? Pode, porque aqui é muito barato. Olha ali, tem saladinha por R$3,99, tem o chicken bake que é R$2,99, tem o hambúrguer com carne, sei lá, R$4,99. O negócio R$3,99, o negócio R$2,79 e esse é o mais barato. Tem a bebida e o hotdog por R$1,50 e é isso que eu sempre peço e hoje eu vou pedir também. E vou mostrar pra vocês que, meu, é muito barato, dá pra comer com R$1,50 aqui na lanchonete do Acóstico, é muito barato, gente. Tem outras opções também, ó, fatia de pizza, sorvete, essas coisas, né? Olha ali, churros, ó, tem churros, bebidas R$0,59, sorvete, pizza, quanto? R$1,99, muito barato, muito barato. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Aí, ó, pra vocês poderem ver melhor, ó, vem, vem, é, um quarto de um pound, é, meio difícil de entender, né? Mas, é, isso aí significa que é R$540,960 calorias. E 20 onças de bebida, de refrigerante, que não é pouco também, ó, e é R$1,50. Aí tem a pizza por R$1,99, a pizza inteira R$9,95, sorvete por R$1,65, É, ó, a smoothie, que é tipo um milkshake, não é milkshake, tipo um shake de fruta, né, R$2,99, Churros por R$1,00, bebida por R$0,59, várias coisas ali, tudo muito baratinho. Aí é só a gente ir lá e pedir, e dá pra ver eles fazendo também, ó. E a gente mesmo pega a bebida ali, nas bebidas. É muito legal. Ó, esse aqui é o Chicken Bake, esse aqui é a pizza, Esse aqui é um pedaço de pizza, esse eu não sei o que que é, esse é o Churros. Muito legal. E aqui, ó. Aí eles dão um copinho pra gente, daí ela pega e faz o hot dog ali pra gente. Pega o pão e a salsinha. Aí ela dá pra gente, tem várias coisas ali. Obrigada. 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 Aí ela deu o copo. Olha o copo como é grande. E mais o hot dog tá aqui. Ah, realmente? Quanto, gente, vamos pôr gelo no meu copo e a bebida. E eu sempre pego a mesma coisa. Aqui, ó, a máquina que a gente mesmo pega, ó. Tem Pepsi, Mountain Dew, Miss Twiss, Lemonade, etc. Eu gosto desse aqui, ó, Pink Lemonade, é muito gostoso. Aí a gente aperta aqui e enche aqui. Daí a gente pega e tem que pegar uma tampa aqui, ó. A gente pega a tampa aqui e tampa ela aqui assim. E pega um... Pega um canudo. Aí a gente põe o canudo aqui. A gente pode colocar o ketchup e... Você quer um relish? Eu quero um relish. Eu não sei. Eu vou deixar você fazer. Ó, ele cortou pra mim metade porque a gente vai dividir um, não tá com muita fome. E ele já colocou os negócios. A gente mesmo pode colocar. E vai ser meio difícil de eu gravar com uma mão, mas... Vou tentar. Mas enfim, esse é a metade e esse é a outra metade, entendeu? Não é pequeno, é grande. Se eu como um inteiro, eu fico cheio. Acho que vou conseguir. Esse relish é gostoso. É um negócio verde. Ai caramba, não tá dando certo com uma mão só. Enfim. Pronto. Ficou uma porcaria, mas... Eu queria gravar como que faz, tá bom? Aí tem talher também, faquinha, garfo... É... Guardanapo também tem. Aí agora... É isso, gente. Isso aqui tudo por R$1,50. Muito bom, né? Baratinho. Isso aqui... É só a metade, porque nós estamos tendo a fome. Então, R$1,50 para o hotdog, mais a bebida que é desse tamanho aqui. É o pequeno esse tamanho aqui. É o pequeno, não é o grande. É a limonada rosa. Pink lemonade. Aí como vocês podem ver, eles dão o pão. Com a salsicha a gente pode colocar ketchup, mostarda, o relish, que é um negócio verde, né? E é muito custoso, é muito legal. E... Muito barato. Muito mesmo. Qualquer lugar que você fosse, não vai achar hotdog mais a bebida por R$1,50. O preço é muito barato. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de comida barata nos Estados Unidos. Eu tenho alguns vídeos aí postados, se quiserem ver. É muito legal. Mas pena que aqui no Costco só dá para entrar, só dá para comprar se você tiver o cartão de membro, né? Mas se você conhecer alguém que tenha, vem porque é muito legal e é muito barato para comer no Lanchonete da Costa. Falou. Tchau, tchau. Até mais. Espero que tenham gostado do vídeo. Tchau.